Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em homenagem à Polícia Militar Ambiental do Estado de Goiás, proposta pela vereadora Priscila TJ. Convidamos para presidir a mesa desta sessão especial o vereador Gustavo Cruvinel. Para compor a mesa, convidamos a vereadora Priscila TJ, autora da proposta de realização desta solenidade. O chefe do gabinete militar da Câmara Municipal de Goiânia, o coronel da Polícia Militar, Marco Aurélio Godinho. Neste ato, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, coronel Renato Brum dos Santos, e o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Prefeito do município Mundo Novo, o senhor Elzio Alves de Oliveira. Comandante do Policiamento Ambiental do Estado de Goiás, tenente-coronel Edson Cândido Ribeiro, neste ato, representando os homenageados desta noite. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura desta solenidade. Muito boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em homenagem à Polícia Militar Ambiental do Estado de Goiás. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouviram o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos a vereadora Priscila Tejota, autora da proposta da realização desta sessão, para fazer seu pronunciamento. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Gostaria de cumprimentar, em especial, meu colega, amigo, vereador Gustavo Cruvinel, que preside esta sessão nesta noite, um dos maiores defensores do meio ambiente no estágio de Goiás, o chefe do gabinete militar da Câmara Municipal de Goiânia, o coronel da Polícia Militar, Marco Aurélio Godinho, neste ato representando o comandante-geral da polícia e também o excelentíssimo governador do estágio de Goiás, prefeito do município de Mundo Novo, senhor Elcio, obrigada pela presença, o comandante do policiamento ambiental do estágio de Goiás, o tenente-coronel Edson Cândido, as demais autoridades, colegas aqui presentes, todos os oficiais, sejam bem-vindos nesta casa. A história da polícia militar ambiental começa no estágio de Goiás com uma data muito marcante, um dos acidentes mais graves nucleares que aconteciam no mundo. Então, o primeiro ato dessa recém-criada já é um desafio enfrentado por quase poucos lugares no mundo, que foi o Césio 137. Nascido dessa grande luta, vem aí se desenvolvendo o seu trabalho. E eu quero falar um pouquinho sobre a história agora da polícia ambiental, polícia militar ambiental, na minha casa. O meu esposo é vice-governador, não pode estar presente hoje, mas mando um abraço para vocês. E quem conhece o Lincoln sabe que não existe nenhum civil estivado igual ele no mundo, porque ele gosta muito de polícia, tem muito respeito, muito amor pela corporação, está sempre junto da tropa, desde a época de deputado e principalmente agora no executivo. E a ambiental entrou muito na nossa vida através do meu afilhado, soldado Patrese Rios, que, iniciado no concurso, vai para a ambiental. E essa paixão, essas conversas foram fazendo, mais ainda, o nosso coração se ligar à história dessa polícia no estado de Goiás. Os atos de bravura, porque uma coisa é nós, como legisladores e políticas, respeitarmos o trabalho de vocês, admirarmos. Outra coisa é a realidade na pele, a gente conhecer cada situação, as experiências, as ocorrências, as ofensas que vocês recebem, os desafios. E quando a gente tem alguém, um parente, uma pessoa que a gente admira, falando sobre isso, é como se a gente também fosse da ambiental. Então, eu, cada mãe, cada pai, cada filho aqui, cada namorada, cada esposa, também é um pouquinho ambiental, porque o coração fica ligado com a história de vocês. Desejo que esse diploma de mérito possa representar a nossa gratidão, da nossa cidade, para o desafio que vocês representam. Estamos aqui de portas abertas para poder receber as demandas e lutar as lutas de vocês. E para o estágio de Goiás, para a nossa cidade, mais do que nunca, essa época do ano, assistindo os desafios de combate ao incêndio, à prevenção. E, desde que visitei o tenente-coronel Edson, uma das coisas que eu acho mais relevante na ambiental, hoje, é o trabalho de cultura que vocês desenvolvem com a população. Além da constitucionalidade, da parte criminal, da parte de prevenção, a parte de inserção, de cultura, de preservação na nossa comunidade. Nós ainda estamos longe de ser e de ver o que a gente deseja, mas nós estamos no caminho certo, que é plantando a semente, que é trabalhando com inspiração. Nossa família, hoje está aqui o meu tio, a minha tia. Nós somos apaixonados pelo Rio Araguaia, desde pequenininha que a gente fica lá. E uma das coisas mais lindas nessa época de temporada é ver a ambiental chegando, com os folders, com a orientação, e você entender que aquela polícia não está ali para te incriminar, mas ela está ali para ombriar com você, para te mostrar como proceder com o lixo, com a recuperação das margens. E ela, de repente, está ali no acampamento, amiga dos seus filhos, fazendo com que você passe a gostar mais ainda. Então, eu acompanho de perto, admiro e desejo que essa honra possa significar para vocês todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão. Muito obrigada. E, em especial, também pelos 161 anos da polícia militar que passou, mas que a gente conseguiu marcar essa sessão ainda em comemoração ao trabalho dessa corporação. Muito obrigada. 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 Bom, eu também quero aqui falar um pouquinho dessa vereadora que está aqui do meu lado, Priscila TJ, que é minha amiga, e mesmo com algumas dificuldades que nós tivemos aqui de escolha, a nossa amizade continuou, dizer que é uma pessoa excelente que eu queria parabenizá-la por estar lembrando de vocês, da importância de vocês. E eu queria ressaltar no discurso da vereadora que faltou, na minha opinião, um pedacinho. Faltou falar da educação ambiental que eles praticam agora nos parques, nas escolas, através dos Guardiões Ambientais Merim, que eu acho que é um dos programas também fundamentais porque é através desses adolescentes, dessas meninadas, que nós vamos realmente ter um futuro com a preservação maior e melhor do nosso meio ambiente. Hoje nós estamos tendo caos com os fogos, estamos tendo problema com a falta de água, e isso tudo é responsabilidade nossa de humano. E hoje tem vocês para nos ajudarem a salvar aí o nosso tão querido e precioso meio ambiente. Queria agora convidar o Tenente Coronel Edson Cândido para falar em nome dos homenageados. Bom, hoje nós vamos fazer... Vamos inverter a pauta. Neste instante, então, a Câmara Municipal de Goiânia, por meio da vereadora Priscila TJ, prestará homenagem aos policiais militares ambientais em reconhecimento ao seu destaque no comprometimento com as causas ambientais e no que diz respeito à preservação dos recursos naturais. Convidamos a vereadora, inclusive, ela se expostou junto ao Pavilhão das Bandeiras, para a entrega da justa homenagem. Alex Marcelino Veloso Torres. Para receber a justa homenagem, o vereador Gustavo Cruvinel. André Rodrigues Ordonez Melo. Antônia de Freitas Júnior, que na oportunidade também vai receber o diploma do Fernando Caetano de Faria. Ariely Queiroz. Caio Alexandre Negrão. Carlos Henrique Gorostides de Moura. Cleiton Martins de Paula. Danilo Souza Campos. Darildo José Leite. David Miranda Volta. Doutor Pato. Doutor Pato. Música Edson Cândido Ribeiro, que é o comandante do Policiamento Ambiental do Estado de Goiás. Eliel Ferreira de Souza. Música Eliane Lemos Calácio. Música 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 Eurípedes Dias Filho. Fábio Aurelio Alves. Felipe Antônio Neiva de Lima. Felipe Antônio Neiva de Lima. Música Hermógenes Clemente da Silva Filho. Música Ivan Bento Alves. Música 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 Leonardo Alves Pereira Filho. Luciana Alves da Silva. Música 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 Roberto Fernandes Sardegro. Música Robson da Costa Ferreira. Música 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 Repasso a palavra para o vereador Gustavo Cruvinel para dar continuidade à nossa sessão da noite. Laura, eu gostaria de convidar o Tenente-Coronel Edson Cândido Ribeiro para falar em nome dos homenageados. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso vereador Gustavo Cruvinel, que preside a mesa dessa sessão especial. Cumprimentar a nossa vereadora Priscila TJ, autora dessa propositura, a quem nós agradecemos muito por nos honrar nessa noite, senhora vereadora. Cumprimentar o Coronel Marco Aurélio Godinho, meu amigo da minha turma de oficial, que tem feito um trabalho brilhante nessa casa. e parabéns, meu coronel. O senhor é um dos grandes expoentes da Polícia Militar. E neste ato representa o excelentíssimo senhor comandante-geral, o coronel Renato Brum dos Santos. E o excelentíssimo senhor governador também, doutor Ronaldo Caiado. Cumprimentar o prefeito do município de Mundo Novo, ele está aqui acompanhando um dos homenageados, que é seu parente, o senhor Elcio Alves de Oliveira. Muito obrigado, prefeito, por estar conosco, por vir de tão longe. Cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Cumprimentar os homenageados. Cumprimentar o pastor com a sua esposa, que sempre nos abençoa ali no comando ambiental. Cumprimentar todos os familiares aqui presentes. Cumprimentar o meu pai, senhor José Cândido, que está aqui, minha esposa Elizabeth e meu filho Erikson. Enfim, cumprimentar todos os servidores dessa casa e agradecer pela honra de estar aqui nesta noite para falar em nome dos homenageados. Senhora vereadora, inicialmente, nós somos muito gratos pelo gesto da senhora de nos homenagear. Mas antes eu queria fazer uma ressalva ao vereador Gustavo Cruvinel, de quem nós somos amigos. E eu conheci o pai do nosso vereador quando eu estava subassistente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E o pai dele foi, assumiu a presidência. E estive lá com o doutor Honor Cruvinel, na presidência da Assembleia. E é uma pessoa... o senhor leva um abraço para ele, senhor vereador, que a gente estima muito, que hoje está em outras funções, deixou a atividade parlamentar. excelentíssima senhora vereadora Priscila TJ, esposa do nosso amigo, vice-governador, senhor Lincoln TJ, a quem nós pedimos que a senhora leve um abraço. Nosso apreço, grande amigo, desde a sua primeira legislatura na Assembleia Legislativa. senhor vereador, nós já cumprimentamos, Gustavo Cruvinel, meu amigo Coronel Godinho, nosso prefeito, Elcio. Coube-me nesta noite, por delicadeza e deferência da mesa, a tarefa de falar em nome dos homenageados, desta honrosa sessão solene, que homenageia as integrantes da Polícia Militar, do Comando Ambiental, e na qualidade de comandante do Comando Ambiental, sou conduzido por uma indelével alegria e rigozijo. Agradecemos o reconhecimento, senhora vereadora, as honrarias e deferência que se nos presta através de vossa excelência e demais legítimos representantes dessa Casa de Leis. De onde há as mais diversas ou diversidade de pensamentos que compõem este Parlamento, aqui subjacente, representado pela senhora e pelo vereador Gustavo Cruvinel. Esta homenagem é das mais marcantes no calendário da nossa história. E é por isso que esta majestosa sessão expressa na presença de amigos, conhecidos e familiares nossos mais profundos agradecimentos por esta homenagem. Por que nós dissemos aqui que esta homenagem marca a história do Comando Ambiental? Justamente pelos motivos que a vereadora já mencionou aqui. agora no dia 27 de setembro, dia 17, ontem, completou 20 anos do acidente com o CESA 137, está completando, completou, salve memória. Então, esta sessão marca a nossa história como Comando Ambiental, como policiais que defendem o meio ambiente. A distinção hoje oferecida a cada um de nós são sinais de que, em nossa cidade, existem forças e prestação de serviço das mais variadas matizes, e entre elas se destacam o policial militar ambiental, o guardião ambiental. que Deus nos dê a clareza da fé e a firmeza para que não nos desanimemos ou desanimamos diante dos desafios e das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Essa nobre missão me colocou de frente a uma das mais valorosas e complexas atividades de segurança pública desenvolvida hoje, não só aqui no Brasil e em Goiás e em Goiânia, mas em todo o mundo. Na dinâmica da vida, muitas vezes não conseguimos perceber a magnitude das questões ambientais frente às demandas do nosso cotidiano. Nessa esteira, a Polícia Militar do Estado de Goiás assumiu o protagonismo da proteção ambiental em Goiás, quando, por ocasião do acidente com o Césio 137, em 1987, criou uma companhia de polícia ambiental visando proteger o nosso meio ambiente e, mais tarde, a Constituição nos delegou esta missão de forma imperativa, impositiva. A falta de cuidado com a preservação ambiental tem gerado grandes impactos nas diversas formas de vida do nosso planeta. Tendo o ser humano, também tem sofrido com os males oriundos da própria ganância, da degradação ambiental, quer seja por interesses econômicos ou pela falta de informação. É notório, senhores presentes, o reflexo dessa degradação hoje no Brasil, que é um país com a maior capacidade hídrica do mundo. No entanto, o cerrado, que possui grandes reservas de água doce, que abastece as principais bacias hidrográficas do país, enfrenta uma crise nunca vista de recursos hídricos e trata-se do recurso natural mais importante da água. E Goiânia hoje vive essa realidade. Estava no comitê agora, só a título de informação para os presentes, criado esta semana pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Uma pessoa foi convidada, um professor para apresentar um projeto para a recuperação da bacia do Meia Ponte, e ele disse o seguinte, Minas Gerais tem 850 municípios, 250 está com crise hídrica. Goiânia tem 246 municípios, 60 está com crise hídrica. Anápolis está passando por dificuldades, Rio Verde, as grandes cidades de Goiás estão passando por dificuldades. Vejam, senhores, a importância do trabalho do comando ambiental. Nós dissemos aqui, a Polícia Militar, o Estado de Goiás, através da Polícia Militar, assumiu o protagonismo da defesa do meio ambiente. Há 22 anos atrás, nós começávamos com a companhia fazendo a defesa do meio ambiente do Estado de Goiás. E de lá para cá, muitas coisas foram mudadas. Inclusive, ressalto aqui a fala do nosso vereador, Gustavo Cruvinel, e hoje nós estamos fazendo educação ambiental com as crianças de todos os níveis sociais. Não é, major Sônia? E o nosso vereador Gustavo Cruvinel é um dos padrinhos desse projeto. Aliás, é o principal padrinho, aliado com muitos outros vereadores. E amanhã nós vamos formar 120 alunos em Aparecida. Nós estamos investindo numa consciência ambiental para o futuro. As pessoas hoje acham que ainda estão usando aquela prática antiga. Goiânia registrou 603 focos de incêndio de sábado até ontem. Na análise de muitas pessoas que estão estudando essa questão, a maioria desses incêndios foram provocados ou colocados. Falta muita consciência. Falta muita consciência ainda com o meio ambiente. entretanto, o Estado de Goiás há muito tempo tem sido protegido pelos policiais militares ambientais que guardam o Cerrado, um dos biomas mais importantes da América do Sul, ocupando uma área de 2.336, 488 quilômetros quadrados. cerca de 22% do território nacional o Cerrado ocupa. É reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécimes de plantas nativas. Sua rica ave fauna chega a 837 espécimes catalogadas. não obstante, ao tomar parte da missão de proteção ambiental, encontrei sob o meu comando um efetivo policial, senhoras e senhores vereadores e autoridades aqui presentes, um efetivo policial de elevada nobreza profissional, policiais militares ambientais resignados e resilientes no cumprimento da missão. quem observa esses senhores e senhoras senhoritas aqui sentados pode imaginar a capacidade técnica jurídica, a força de vontade e o profissionalismo que cada um possui. O que eu observei nesse pouco tempo em que eu ombriei com esses nobres guerreiros e o que cada familiar aqui vive são homens dignos, são mulheres dignas pais exemplares, mães exemplares, filhos e esposos cuidadosos. Aqui nesse grande comando ambiental descobri que estamos muito além de uma instituição policial militar. Hoje somos uma grande família. Ao receber tão nobre homenagem dessa casa legislativa sinto-me honrado por cada policial militar aqui presente. Ou sinto-me honrado, ou sinto-me honrado. homenagem merecida não só aos profissionais que aqui estão, mas a todos que deixam seu suor na defesa da proteção do Cerrado Goiano. Muitos policiais nossos não estão aqui, são merecedores, senhora vereadora, mas aqui está uma grande parcela daqueles que no dia a dia, ou uma pequena parcela, que ombra conosco essa missão. Mas os demais que não estão aqui também são merecedores. A homenagem ora reconcedida é de grande apreço, e cada homem e mulher que zelam pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, esta homenagem é um afago aos familiares que recebem esses nobres guerreiros ao final de cada serviço e ainda se desdobram para dar o carinho que eles merecem e o cuidado que a família precisa. Esta homenagem é um recado da Câmara Municipal à sociedade goiana, na valorização do profissional calcada numa visão sustentável ambiental. Mas posso garantir que esta homenagem reforçará o combustível para que as ações de preservação ambiental, a motivação tem sido e sempre será a nobreza humana que cada um policial ambiental ostenta, traz dentro de si, que está na essência pessoal e no profissional destes nobres policiais. Meu muito obrigado, senhora vereadora, fico emocionado com a honraria. A polícia militar sempre é honrada, ela recebe homenagens, mas a senhora faz de uma forma diferente, fora de datas comemorativas. E isso eleva mais o valor dessa honraria. Muito obrigado, senhora, muito obrigado a essa Casa de Lei, todos os vereadores que votaram com a senhora essa proposta. Eu agradeço a cada um dos nossos guerreiros, policiais, militares aqui presentes, que, nesse momento, nós estamos quase todos em Goiânia, viu, vereadora? para dar esse suporte que o governo do Estado precisa para que não falte água na cidade de Goiânia. E eles saíram lá, muitos saíram lá da beira do Meia-Ponte e estão aqui, com o coturno ainda, com a poeira, mas isso enobrece mais a homenagem ainda. São homens e mulheres denodados, que não medem esforços para fazer o cumprimento dessa missão. E, aqui, eu não poderia deixar de dizer a importância desse trabalho que a Major Sônia faz, que a Sargento Lemos faz, levando os nossos animais taxidermizados aos eventos, às feiras, como a senhora disse, fazendo um trabalho de ecologia cultural, levando esse conhecimento para as pessoas que, daqui a uns dias, vão ver, vão conhecer esses animais através de livros, de figuras, se continuar como está. Espero que não seja assim, espero que eu esteja errado, que eu esteja enganado, mas espero que a sociedade possa rever os seus conceitos e que não seja necessário, viu, vereadora, punições para que o meio ambiente seja preservado. Mas, a gente que trabalha no dia a dia percebe que falta muita consciência ainda. Meus parabéns a todos os senhores, senhoras, homenageados nesta noite, muito obrigado, senhora vereadora, senhor vereador Gustavo Cruvinel, coronel Godin, prefeito Elcio, obrigado a todos vocês que fizeram presente, os familiares. Muito obrigado. Bom, eu queria aqui também fazer um agradecimento àquele rapaz que está mexendo ali no celular, o coronel Reno, que nós estávamos em Brasília e viemos a tempo aqui para poder participar. E, em nome da vereadora e em meu nome, a gente agradece a todos os servidores aqui da casa, do gabinete, as assessoras da vereadora Priscila TJ, a segurança dela. Obrigado a todos. E gostaria de fazer um último pedido. Gostaria que vocês perfilarem aqui, de frente para a mesa diretiva, para que a gente possa tirar uma foto de todos. e gostaria de avisar também que todas as fotos vão estar disponibilizadas amanhã no site da Casa, da Câmara Municipal. Obrigado a todos. Um bom retorno. Obrigado. 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 Obrigado.